Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Marés Jr. apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Vamos começar os vídeos de carros à venda que chegaram no estoque e vocês não viram ainda, não foram anunciados. Vamos começar por esse belíssimo Passat GTS Pointer 1987, que eu já vendi aqui na loja ele uma vez, vendeu rápido até, e dessa vez ele voltou no negócio e nós iremos mostrá-lo pra vocês aí novamente e colocá-lo à venda. Tá bom? Então deixa o like, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos e principalmente se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora dar uma olhadinha num Passatinho GTS Pointer que estão sumidos e raríssimos aí de aparecer aqui na Classic Car. Bora lá! E aí, pessoal, olha o Passatinho aí. Nós estamos meio bagunçados aqui na loja. Ali vocês vão ver o vídeo. Comprei mais um 11F500. As Kombias estão sendo preparadas pra gente fazer o vídeo das três Kombis junto pra vocês, que também vou entregar, que as três são consignadas, vocês sabem que eu falo aqui no canal. Vou entregar pros clientes de volta até lá, mas eu vou fazer um último vídeo das duas Kombis, junto com essa aqui, pra vocês terem mais uma chance de negociarem elas, tá? Seguinte, galera. Aqui o Passatão aí. Olha ali no fundo, ó, a novidade que chegou. É, meus amigos, é... Charjão RT, velho. Quem gosta, pensa num carro zero. Mas vamos pra aqui, que é aqui que interessa. Galera, Passat 87, 1987, um GTS Pointer. Na cor vermelho Fênix. Esse carro sempre foi aqui da cidade, galera. É um carro bem legal, que foi reformado há uns anos atrás. Tem pouquíssimos detalhes, algum ovinho, um arranhadinho na lata só. Roda, aro 15, Snowflake. Mas o carro, galera, é muito bonito, muito, muito bonito mesmo. É primeiro o carro, tá? O que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês, primeiramente, a roda, né? A cor, vocês sabem, que é o vermelho Fênix, né? O vermelho Fênix 2, da linha Passat Pointer. Roda zero, pneu zero, tá? As quatro rodas são novas, os pneus também. Vamos abrir aqui. Forros de porta no padrão de fábrica, os bancos também. Teto no mesmo de fábrica. Painel que do original. É isso, ó. Radinho Bosch São Francisco. Só que ele não tá funcionando, ele só tá encaixado aqui. O carro tem um ótimo funcionamento, pessoal. Mesmo sendo a álcool, ó. 1.8 álcool. Hoje tá um pouco calor, então funcionou fácil, até demais, né? Probleminha GTS. Tem vidros elétricos, tá? Foram adaptados os vidros elétricos. Não fui eu que fiz, ele não tem ar-condicionado, pessoal. Acelerei um pouquinho aqui. Vou mostrar pra vocês o motor dele, que é um espetáculo. Mostrar mais um pouco por dentro aqui, ó. Os bancos, galera, são perfeitos. Sem detalhe, tá bom? Bancos zero. Zero, zero, zero. Tá? Agora, isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o cofre desse carro, que coisinha mais lindinha. Olha aí, pessoal. Que cofre. Que cofre, pessoal. Olha isso. Quem é conhecedor de Volkswagen, sabe do que eu tô falando, né? Olha isso. Tudo nos mínimos detalhes, assim como tem que ser um belíssimo Volkswagen, né? Tá aí, a toda prova pra vocês verem. Então, motor 1.8 álcool, original Passat Pointer. Toda seladinha à frente. O carro já foi repintado. Foi empapelado os adesivos originais, tá? Ele já passou com repintura até a alavanquinha aqui galvanizada. Aí, capuzinho fechado. E é isso. Galera, o carro não tem detalhe, assim, de arranhar, amassado, podre, nada disso. Mecanicamente, tá 100%. O carro é zero, mecanicamente. Não tem nada pra fazer. O que ele tem, pessoal, ó. É um arranhadinho do lado de carro, na pintura, que não sai polindo. Tem que fazer um pincelado. Esse aqui, provavelmente, se der uma melhorada no polimento, melhora, né? E alguns detalhes aí que eu vou estar acabando fazendo. Tem um frisinho do lado de cá. Do lado de lá, tá parafusado esse frisinho. Esse aqui tá encaixando, faltando um grampinho. Coisinhas mínimas que eu vou já mandar fazer. Faltam os dois acabamentinhos aqui. Vou mandar pintar as palhetas também, trocar as palhetas. Coisa que vocês nem veem no vídeo aí, tá bom? Então, é isso. Está à venda Passat Pointer Vermelho Fênix 1987, com quatro rodas Snowflake zeradas, com pneus novos. O carro 100%, não tem nada pra entregar, sem nada pra fazer. O interior zerado, belíssimo. Vocês viram o cofre do motor? Lindo, maravilhoso. Preço, pessoal, R$ 65 mil. Você é louco, Marese, galera? Eu vendi esse Passat Pointer há dois anos atrás por R$ 55,00. R$ 65,00, foi o preço que eu peguei e vou mandar de volta pra frente pelos mesmos R$ 65,00. Tem interesse? Me chama, eu parcela, negocia, pegue o troca, a gente faz uma oferta à vista, vamos pra cima pro negócio. Tô aqui pra fazer você montar esse belíssimo Passat, que está à venda de novo na Classic Car Brasil, tá bom? É isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui! Fui!